Ainda não tem um skin pro seu console? Mano, compra uma na Pop Art Skins Oi galera, tudo bem? Você e eu sou Isabela E hoje eu vou apresentar a parte 2 e coisa que você já fez jogando videogames Só tem um pequeno probleminha Você não era nem nascida quando essas coisas aconteciam Então vai precisar da minha ajuda, né? Então é isso aí galera, como a minha filhota que disse Essa é a segunda parte de coisas que você fez jogando videogames Lembrando que eu já fiz a primeira parte, ela foi um sucesso Se você não assistiu, tem um card pra você assistir aqui em cima Ou um link na descrição, beleza? Galera, é o seguinte, se você curtiu o primeiro vídeo Velho, vai amar esse aqui E vai ter muito mais coisas Até porque eu fiz esse vídeo aqui com base nos comentários do primeiro vídeo Então meu, muito obrigado a você que assistiu e comentou Então é isso aí galera, sem mais enrolação, vamos para o vídeo Mas você tá ligado, né? Escrito foda Era queimado Começando com a franquia GTA E uma coisa que todo mundo que joga provavelmente já fez pelo menos uma vez Quem nunca de propósito forçou as 5 estrelas de procurado E tentou se manter vivo pelo máximo de tempo possível? E isso claro, em todos os GTA Do primeiro ao cinco Se você não fez isso velho, você não sabe a adrenalina que é No final de tudo, todos nós sabemos o que acontece Mas o importante mesmo é a adrenalina que você viveu enquanto tava tentando escapar da polícia Quem nunca subiu em uma daquelas montanhas altas do FlyQuai 4 Só pra ter o prazer de pular de Wing Switch Quem nunca foi instalar um jogo de PC e achou que ele tinha travado Tudo porque a barra que carrega ele na instalação não se movia Aí pra tirar a prova real, você fez isso aqui Quem nunca ficou curioso ao ponto de matar o vendedor de armas do Resident Evil 4 Só pra ver o que iria acontecer A realidade é que não acontece muita coisa O danado sempre volta Aí você vai, compra e mata de novo Jogadores de pés ou FIFA conhecem muito bem essa Quem aí nunca escondeu os controles na hora das penalidades máximas? Agora é o que bato, agora é o que bato o bagulho, tio Sai! Tá, abraça que eu vou deixar o controle na sua frente Peraí, 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 peraí Só bate o pênalti, porra Ih, rapaz, aqui é profissional, mano Aqui é um malaco velho Vou pegar do mesmo jeito, não adianta não Agora sim, agora sim Vou pegar do mesmo jeito Pega então aí, vai Acredito que a grande maioria de vocês aí Já foram convidados por um amigo pra jogar videogame na casa dele E chegando lá, além do danado te dar o pior controle que tinha Ele ditava as regras Aí André, peguei o meu E aí, ó The King of Fighters hoje vai comer solto Mas por que eu jogo com um de dois botões? Minha casa, minha regra Quem aí nunca tentou dar aquela olhadinha na tela do seu amigo que tava do lado? Você tá olhando na porra da minha tela Eu acho que não, tá viajando Você tá olhando na porra da... Ih, eu tô olhando o jogo Você tá olhando na porra da minha tela Eu não faço esse bagulho não, pô Eu jogo sério no negócio O que você vai fazer? O que é isso, pô? Não, pô, peraí Peraí, peraí Peraí, fica aí Pô, não tô vendo nada aqui, pô Fica aí, fica aí Aí, aí Quem nunca deu aquela camperada online? E com isso, despertou a fúria de muitos que estavam jogando O que, mano? Sai, fora O negócio de ficar indo pro arrebento O negócio é ficar aqui escondido Vou ficar parado aqui Só esperando Tem um camper fino da p*** na sessão P*** Sai daí, seu m*** Eu apostaria umas moedas Que praticamente todos que estão assistindo esse vídeo Pelo menos uma vez na vida Decidiram dirigir como pessoas pacíficas no GTA Respeitando as leis de trânsito do game Não atropelar ninguém Eu acredito que todo mundo aqui tentou fazer isso pelo menos por alguns segundos É, amigo Isso mesmo Alguns segundos Parece que esse jogo tem uma espécie de maldição Que não te deixa ser um cara legal por muito tempo Sair com uma das mulheres da vida no GTA V Levar por uma quebrada Dar aquela sarrada E depois, sem ter o que fazer Atropelar e pegar parte do dinheiro de volta Quem nunca? Agora vamos com a mentira lendária e que todo mundo acreditou Dizia a lenda que se você apertasse os botões do joystick Enquanto a tela de loading estava carregando Ela iria mais rápido Mas o fato é que isso não é verdade Mesmo assim, tem gente que acredita e faz isso até hoje Ficar batendo com o dedo na pokebola Na ideia de que fazendo isso vai ser bem mais fácil capturar o pokémon Cara, eu me recuso a acreditar que é só eu que faço isso Colocar a camiseta no direcional do controle para que ele deslize melhor Eu não sei se hoje os mais novos fazem isso Mas nos anos 90 para jogar Street Fighters Mano Virar o controle junto com a curva que você está fazendo no jogo Mesmo sabendo que isso não leva a nada Usar o microfone do Xbox One ou do Play 4 Para xingar alguém online Ou ser xingado, né? Acredito que você já esteve nos dois lados da moeda Que isso Jesus Como é que ela tem aqui? Vagabundo Covarde Covarde Mandar o calmidão, tá ligado? Para baixar a bola Eu tenho... Covarde Safado Vagabundo Isso que você é, meu irmão Vagabundo Vagabundo Jogador de merda Então é isso aí galera Chegamos ao fim de mais um vídeo Primeiramente a bateria da minha câmera acabou Por isso que eu sumi E de coração eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tiverem se identificado com alguma das coisas que eu mostrei aí Comentem qual delas você viveu Caso achem que eu tenha deixado faltar algo Comentem aí embaixo Quem sabe não aparece na parte 3 E o mais importante de tudo Like nesse vídeo Eu tô ligado que a maioria de vocês já fez isso Mas se não fez ainda Cara, like pra ajudar que o YouTube divulgue mais esse vídeo Pra mais pessoas E mais pessoas possam se inscrever nesse canal Aliás, se caiu aqui de paraquedas Seja muito bem-vindo Se inscreve no canal Que tá saindo dois vídeos aqui todos os dias Fiquem com Deus que é a base de tudo E a gente se vê daqui a pouco, beleza? Tchau, tchau Eu já estou cansado pra caramba Deve ser não, deve não É 4 e 32 Mas bora lá Esse vídeo da esquerda É um vídeo de GTA com gráficos ultra realistas Se você não assistiu, velho Assiste lá porque tá bem bacana O da direita São 5 momentos em que você morreu Por ser curioso demais Ambos vídeos estão bem legais Então assiste que vale muito a pena E de presente pra você que ficou até aqui Cara, claro Vai ter um presente pra você que tá aqui até agora É nóis Se você ficou no vídeo até o momento E correr no Twitter e comentar Daniel Reviews Eu fiquei até o fim Isso é uma hashtag, tá? Ela deve estar aparecendo aí Se você usar essa hashtag E comentar no Twitter Os 50 primeiros que fizerem isso Vão ganhar um salve especial No fim de um próximo vídeo meu Então Os 50 primeiros Que forem no Twitter Com a hashtag Daniel Reviews Eu fiquei até o fim Vão ganhar um salve em vídeo Beleza? Esse é um presente Pra quem ficou até aqui Até porque são poucos A maioria já pulou fora Beleza? Fiquem com Deus É nóis E dessa vez eu fui Tchau 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 Tchau